O João na concertina Não vamos dizer asneira, não vamos dizer asneira Vimos mostrar nossos talentos Apresentar o Sr. Campos Que tem charrete para todos os eventos Olha que nestes momentos, olha que nestes momentos Isto é realidade Isto é realidade Eu deixo para vós todos Um abraço de amizade Um abraço de amizade Adeus, Olíliano Oliveira Até uma próxima oportunidade Estou na flor da mocidade Estou na flor da mocidade Olha bonitos os momentos Olha faz os batizados Olha que bonitos os momentos Faz todo tipo de festa Seja bodas ou casamentos Os cantar são passatempos Os cantar são passatempos Ouvem-nos amigos e amigas Para além do serviço da charrete Levam os cavalos e cantigas É um serviço completo Por isso fiquem à vontade E guardam de coração Certamente amigas Certamente amigas Foi um prazer em casa Foi um prazer hoje aqui Receber-vos em minha casa Com uma pega e arrasta a asa Com uma pega e arrasta a asa Depois da tempestade a bonança Com dois cavalinhos aí brancos Olha lá bem a bonança Que passam bem os casamentos Com muita mais esperança Com votos de aliança Com votos de aliança Olha e escuto o que dizes Viven uma vida de esperança E serão muito felizes Na hora de despedir Aqui vos dou um meu retrato No vídeo vamos deixar Do senhor Campos o contacto Para que estejam à vontade As cantigas não dão sumiços Para poderem contactar Para todos os serviços Para todos os serviços E aí E aí E aí